Aproveite bastante porque eu já sei o que eu vou fazer no meu dia das mães Eu vou ficar agarrada com o meu maior presente que Deus me deu O que vocês sempre, vocês sabem o que, o que, o que é, o quanto é importante pra mim E eu sempre falo, sempre canto pra ela assim ó É, meu amor, você me dá sorte, meu amor, você me dá sorte Porque ela me dá muita sorte nessa vida E como hoje é o primeiro programa, amanhã é o dia das mães Eu fiz um convite pra ela e ela aceitou Sasha, vem cá, Sasha Esse é o meu presente Toda tímida, gente, tímida pra vir é difícil, mas eu convidei e pedi Falei, você tem que ir, você faz isso pra mim É o primeiro programa meu e eu pedi pra que ela viesse aqui Porque ela tá trazendo também um outro presente, não é, Sassana? E quando eu soube que eu ia receber, eu falei, eu precisava receber das mãos da Sasha Porque ela participou do Só Pra Baixinho 7 e ela sempre me dá sorte E eu quero agradecer a todos vocês, mães, que ajudam eu continuar fazendo esse meu trabalho Porque muita gente fala assim, pô, Xixi, vai ficar cantando pra baixinho? Vou sim, enquanto tiver um baixinho, tiver uma mãe que queira que eu cante, eu quero sim Uma homenagem pra São Livre, Xuxa Minegal, pela Vendagem Superior a 50 mil cópias do VD Xuxa Só Pra Baixinho 7 Parabéns, mãe Agora, eu preciso dizer uma coisinha pra vocês também Que muita gente fala assim pra mim que Quase todo mundo me pergunta se é fácil ser mãe, se é gostoso de ser mãe É fácil ser mãe dela Ela, sem dúvida nenhuma, já veio preparadérrima Pra uma mãe que estraga, que mima Eu vou dizer claramente, eu sei que eu faço muitas coisas As pessoas falam, você não sabe dizer não pra ela Mas, eu digo não quando? Só quando que eu vou me machucar, alguma coisa assim Viu? Então, eu digo não Difícil, mas eu digo Quando eu sei que vai machucá-la, eu falo não E ela fala isso e falou não, é não mesmo Ok, muita gente é contra isso Eu já te bati alguma vez na vida? Nunca Não consigo e digo pra ela que eu nunca vou fazer isso na minha vida Porque o que a gente faz é conversar e muito Eu sempre digo pra ela Você é minha melhor amiga Você é minha filha Você é meu sonho em pessoa E é isso que eu queria que vocês fizessem com o filho de vocês Abraçassem eles Abraçassem a sua mãe Abraçassem seus filhos Dê atenção Dê carinho Dê amor Não bata Converse Seja amigo Seja amiga dessa pessoinha aí do seu lado Que é a coisa mais gostosa que existe no mundo Eu te amo Eu te amo, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau